A função da arte é transformação humana constante. Bem-vindo ao Music is a un Voyage. No episódio de hoje, estamos visitando a artista brasileira que levou arte e educação para os subúrbios da França. Há quase 30 anos, Neuza Tomasi e sua Companhia dos Contrários, através de seu circo social, vem transformando para melhor a realidade de muitas pessoas. Espero que você curta essa viagem comigo e fique orgulhoso, como eu, de ver uma brasileira realizando um trabalho tão lindo assim pelo mundo. Music is a un Voyage. Bem-vindo à França, aqui na cidade de Chantel-Ulvine. Chantel-Ulvine é uma cidade que fica a 45 quilômetros de Paris e só tem um trem que nos liga até Paris. Então, nessa cidade não tem teatro, não tem cinema, não tem bar, não tem os restaurantes. Hoje a gente pode ficar no final da tarde tomando um cafezinho. Mas eles têm um circo. Mas nós temos um circo. Aqui onde vocês estão é um circo social e de criação teatral. Circo da Companhia dos Contrários, onde nós trabalhamos com as crianças que vêm da nossa periferia, que é uma periferia que é considerada na França como um bairro prioritário. O bairro prioritário são lugares onde as pessoas têm muita dificuldade social e econômica e têm um nível de educação um pouco baixo e que são isoladas, assim, do lado cultural. Esse equipamento cultural que vocês estão vendo aqui é o resultado de 27 anos de trabalho da companhia nessa periferia. Então, depois de 27 anos de trabalho, nós começamos nosso trabalho na rua e depois compramos uma caminhoneta e transformamos essa caminhoneta em teatro itinerante para justamente quebrar um pouco essas fronteiras imaginárias que separavam todas as populações diferentes, porque aqui tem 51 culturas diferentes. E depois tivemos um circo, circo mesmo com lona, nesse exato lugar aqui. E 27 anos depois, nós fizemos um projeto com a Prefeitura e com o Estado e o Departamento para poder criar essa estrutura aqui, que é essa estrutura em fixo agora. Isso aqui é muito, muito grande, né? Quer dizer, é um projeto enorme. Então, esse já foi um apoio de várias subvenções e tinha que mostrar trabalho, tinha que mostrar responsabilidade e confiança porque o governo francês dissesse Bom, vamos fazer esse circo e vamos deixar esse circo instalado no meio da periferia. Voltando a esses 27 anos atrás, o que te trouxe aqui, então? Na verdade, eu trabalhava com o grupo Macunaíma de Antunes Filho e a gente veio fazer uma turnê na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e aí achei que não era o momento de eu voltar mais para o Brasil. Isso era nos anos 80, onde a inflação era enorme, né? E achei que eu ia tentar a minha história aqui na Europa porque eu queria muito conhecer vários diretores de teatro que eu tinha estudado na universidade. E aí o avião foi embora e eu fiquei no aeroporto. Não conhecia ninguém, não falava língua e aí comecei toda uma história, né? E a arte sempre te acompanhou nesse período aqui na França? A arte sempre me acompanhou desde a idade dos 12 anos. Desde os 12 anos eu já adorava teatro, adorava poder trabalhar com arte eu era uma criança extremamente sensível e o teatro na verdade foi o que me salvou nessa espécie de hipersensibilidade que eu tenho, né? Porque foi o lugar onde eu consegui canalizar todas as minhas angústias porque quando você é muito sensível você recebe, recebe, recebe. Aí nesse momento a arte foi assim o canal, foi a minha esponja e aí eu fui embora desde pequena. E é isso que você quer dar de volta à comunidade aqui? É, eu acho e acredito profundamente que a arte e o acesso à cultura e à educação popular é um vetor de realização humana que é perfeito. É a grande arma que a gente tem é a cultura. É uma escola de circo social reconhecida pelo Circo do Soleil. É um trabalho que vai educar toda uma população através da arte. E além do circo social é uma escola de criação teatral. O espetáculo que você vai assistir hoje é um espetáculo que se chama mise en scène du genre, direção de urgência que é um método específico que eu criei há muitos anos atrás e é reunir uma parte das crianças que não saem de férias que não participam nas estruturas locais, que brincam nas ruas reunir elas todas num período curto de tempo para realizar uma obra de arte. A gente está aqui na Companhia dos Contrários. Exato. Você falou que é o contrário aqui. Na verdade fui eu que fundei essa associação, né? Fundei e dirijo ela até hoje. E os contrários é no sentido de... Nos contrários tem a vida. O feminino é o masculino, é o dia e a noite. Então todos os contrários eles vão dar uma nova forma de vida, né? O contrário ele vai relançar um questionamento novo. Sempre. Então por isso que é os contrários. É no sentido de renascer novas questões. A função da arte é transformação humana constante. A gente já educou quatro gerações através da arte aqui, né? Então é arte, educação. O resultado é que as pessoas têm mais confiança nelas, desenvolvem a autoestima, diminuem a violência, se integram mais, são menos racistas, têm menos discriminação. Então o nosso trabalho é levado nesse sentido também. Foi um prazer conhecer aqui. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho lindo. Obrigada por ter vindo de tão longe nos visitar. Porque você merece. essa periferia. Obrigada.